Olá! Seu filho vai participar do OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica? Se sim, esse é um ótimo curso de introdução à astronomia, onde iremos ensinar o seu filho sobre astronomia, astronáutica e astrofísica em um nível básico, onde abordamos assuntos relacionados à prova do OBA. Se você tem interesse, temos a taxa de inscrição, que é apenas R$ 50,00. Pelo Pix tem um desconto de R$ 10,00, sai apenas R$ 40,00. Através da nossa plataforma digital, você tem acesso a videoaulas e após o término do curso, você tem a certificação emitida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais Centauro e pela Mon Tecnologias. Então, o nosso sistema de ensino é bem completo. Caso há dúvidas, pode nos contatar pelo WhatsApp, que tiraremos todas as suas dúvidas. Até mais!